No vídeo enviado para a TV Record, a moradora faz um desabafo. Os vizinhos tacam água de máquina o tempo todo aqui, esgoto, olha a situação. As imagens foram gravadas no condomínio das Esmeraldas, em Goiânia, e mostram a boca de lobo completamente entupida. Olha essa boca de lobo aqui que não tem a rede de água que a prefeitura fez e não tem como escorrer essa água, olha o jeito que está. Do outro lado da cidade, no Madre Germana 2, a dona Olga reclama que os bueiros entupidos provocam alagamentos na porta da casa dela. Inunda isso aí, olha lá, está vendo? A minha asa, olha para lá, do vizinho também, a sujeira, efeito. Mas culpa da prefeitura. Mas será que a culpa é só da prefeitura? Nós acompanhamos uma equipe de trabalho da Secretaria de Infraestrutura, responsável pela limpeza dos bueiros. É só levantar a tampa que é possível ver o tanto de sujeira que foi parada ali. Prova de que a população também não está fazendo a parte dela. Além de não jogar nada na rua ou nos bueiros e boca de lobo, é importante também colocar o lixo no lugar correto. Aqui, por exemplo, as sacolas estão na calçada. Se por acaso vier uma chuva mais forte, a água da enxurrada com certeza vai levar tudo isso direto para os mananciais. As imagens do temporal de segunda-feira mostram que, além de muita água, as ruas da cidade ficaram tomadas pelo lixo. A sujeira também tomou conta do Parque Vaca Brava, depois da comemoração dos estudantes aprovados no Sisu. Foram recolhidos 80 sacos de lixo, quando o normal são 10 sacos. Mais uma vez, a população também tem responsabilidade na limpeza da cidade. Nós fazemos manutenções nas galerias pluviais, nós fazemos limpeza nos nossos córregos, nas áreas de preservação ambiental. Nós estamos cuidando, mas só que a sociedade também tem que nos ajudar, no sentido de manter esses locais apropriados e limpos.